Olá galera do Youtube, eu sou o Jean, o Jean e sejam bem-vindos a minha continuação de Undertale, eu já matei o Sans Galera, me deram várias dicas depois que eu matei o Sans, falaram alguma coisa sobre um pingente que você pega e fica 99 de defesa Se vocês forem matar o Sans, pegue esse pingente e falaram que fica muito mais fácil a luta Eu matei o Sans sem pingente galera, olha com quem eu matei o Sans aqui ó Ali ó, arma, agenda rasgada e armadura óculos turbo Foi só isso que eu usei, olha lá meus status ó, 38 e defesa 4 e 5 Falaram que da forma que eu matei o Sans foi mais difícil, eu matei o Sans na décima terceira vez que eu fui nele E uma delas eu poupei ele, então na décima segunda digamos assim né, enfim Antes de eu ir aqui galera, o Sans disse várias coisas, eu ouvi falar que o Sans tem a ver com o experimento do Gasper E aquele negócio que solta laser que ele usa lá, eu ouvi falar que é Que chama Gaster Blaster o nome daquela arma lá E tipo De alguma forma o Sans consegue saber todas as vezes que a gente reseta o jogo e todas as linhas do tempo que a gente fica criando No caso a linha do tempo seria a pacifista que eu fiz e a neutra Essa linha do tempo aqui foi a qual que eu fiquei resetando para matá-lo E falando nesse negócio de resetar a linha do tempo, etc, já que o Sans, a gente sabe que o Sans faz isso daí Eu queria recomendar um anime para vocês chamado ReZero Ela tem um nome, o nome dele é maior, mas se você escrever só ReZero Você consegue achar, eu vou colocar a legenda aí Ele é um anime sobre um garoto chamado Subaru Que ele vai para um... ele é do mundo normal assim, nossa assim Só que ele é enviado para um mundo mágico Assim, de tipo videogame assim Só que... o mundo mágico assim, ele vem sem poderes Ele vem como uma pessoa normal E sem espada, sem seu fodão E aí ele sofre muito nesse mundo Por causa que esse mundo é bastante realístico Ele tem ladrões, tem assassinatos, tem mortes, tem muito sangue E o personagem, ele morre no primeiro episódio O personagem principal, o Subaru Eu estou falando isso aí para vocês, mas não é um spoiler, relaxa O Subaru, ele tem o poder De que quando ele morre, ele reseta O... a morte dele Ele morre, daí ele reseta E ele volta umas horas antes da morte dele Ou alguns dias antes E quando ele volta, ele volta sabendo tudo o que aconteceu A forma que ele morreu e tudo Ele se lembra de cada momento Cada coisa ele se lembra E é um anime muito interessante para vocês verem Ele tenta salvar uma garota chamada Emilia Meu nome é Emilia Só o Emilia No começo E mais tarde, ele começa a conhecer outros garotos muito maravilhosos também Que eu gosto muito Que é a Beatriz E é isso aí, é uma recomendação minha para vocês E também tem um outro jogo Um jogo... um jogo... outro jogo não Esse é um anime Tem um jogo chamado Bunchalk Infinity Que ele também fala sobre esse negócio de linha do tempo Se vocês quiserem, eu gravo esse jogo para vocês aí Que também fala sobre a mesma coisa Sobre esse negócio de reseta tempo, etc Sobre linhas do tempo Eu quis falar sobre isso daí Aproveitando já que esse papo dos sons Consegui mexer com o tempo, etc Aliás, Gasper O Dr. Gasper É um dos... É um dos segredos desse jogo aqui Eu não consegui achar o Gasper Mas tem muitas pessoas que acham Curioso Curio... Curioso Putz, qual que é a voz que eu fiz para esse carinho? Para esse carinho Curioso Nunca vi uma planta chorar antes Ah... Opa Como vai? Você deve ser a pessoa Sobre a qual essa flor me avisou Ah... Que tipo de monstro é você? Eu sou o Tiara Perdão Não consigo distinguir Bom Podemos sempre Ora, ora Não há motivo para lutar Que tal resolvermos isto Bebendo Uma boa xícara de chá Nossa, eu terei 9, 9, 9, 9 Na hora dele Eu tô muito forte Por que você... E o Flowey vai finalizar ele ainda Nossa, o barulho... O animal do meu vizinho começou a fazer barulho logo agora que eu comecei a gravar vídeo Vim lá, nunca te trair Era tudo um truque, viu? Eu estava esperando pra matar ele pra você Afinal, sou o seu melhor amigo Eu sou útil Eu posso ser útil a você E eu prometo que não vou entrar no seu caminho Eu posso ajudar Eu... Você vai morrer Eu posso... Eu posso... Por favor, não me mata Bye Bye Flowey Saudações Eu... Sou... Chara Eu também sou Chara Devo lhe agradecer Seu poder me despertou Da morte Faz sentido Eu sou... O meu atributo é determinação O atributo de Chara deve ser determinação também Por isso que a nossa alma se conectou Minha alma humana Minha determinação Sabia É o mesmo atributo Não eram minhas Mas suas A princípio Eu não havia Entendido Nosso plano Havia falhado Não havia Porque eu estava De volta A vida Você Sim Eu matei todos Eu criei A situação Para você viver Com sua orientação Exatamente Eu me dei conta Do propósito Da minha Reencarnação Poder Juntos Nós Erradicamos O inimigo E nos tornamos Fortes HP Ataque Defesa Ouro Exp E level Ou love Que significa Level of Violence Sempre que o número aumentava Aquela sensação Sou eu Shara Agora Agora Chegamos Ao absoluto Não restou Nada Para nós Aqui Vamos apagar Este mundo Inútil E partir Para o próximo Entendo Se eu apagar O jogo Acaba E provavelmente O jogo Vai fechar Bom galera Agora Se eu apagar Aqui Provavelmente O jogo Irá fechar Por causa Que ele vai Apagar O meu save Então Não terá mais nada Ou Eu posso escolher Não apagar Mas se eu escolher Não apagar O Shara Não vai aceitar Você acha Que ele vai aceitar? É claro Que não Então Eu acho Que Apesar Que eu não Gosto Que me Dei Ordem Será Que eu apago Apesar que eu não irei jogar Mais o jogo Então O certo Seria apagar Ainda mais Pelo fato De que eu acabei Com tudo É Melhor apagar Mesmo Shara Você tem razão Certo Que excelente Comparsa Ficaremos juntos Para sempre Não é Essa frase Significa Que ele sempre Estará Dentro De nós Nós Somos O Shara Nós Criamos Toda Essa Situação O personagem Nosso Não se Tornou O Frisk Que era Era Para ele Se tornar Ele se Tornou O Shara Ele se Tornou O que Vocês Quiseram Galera Nossa Ele Destruiu Meu Jogo Galera Eu Entrei No Jogo De novo E Tá Tudo Escuro O jogo Olha Ele Nossa Ele acertou Assim O jogo Meu E a tela Ficou tremendo Assim Do jogo Assim Sabe Porque eu jogo Undertale Em modo janela A janela Ficou tremendo Assim Muito legal Bom Galera Eu Acho Que É Isso Vocês Quiseram Que eu Matasse Todo Mundo Eu Matei Todo Mundo E Destruí Todo Mundo E o Sam Sabia Que Isso Iria Acontecer Caso Que ele Sabe Mexer Com Espaço E Tempo E Então Galera Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Video Se Vocês Gostaram Se Inscreva No Canal Deem Like Favorito E Certo Galera Voltei Aqui Eu Estava Comendo Uns Amendoim Enquanto Isso E Apareceu Uma Coisa Aqui Interessante Você Quer Voltar Você Quer Voltar Ao Mundo Que Você Destruiu Foi Você Que Fez Que Tudo Acabasse Assim Eu Sinto Como Se O Jogo Estivesse Me Xingando De Babaca Foi Você Que Devolvam A Sua Descrição Mas Você Não Consegue Aceitar Isso Não Não Calma Ó Peraí Meus Inscritos Que Pediu Não Foi Eu Que Quis Matar Sinto Nada Entendeu 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 Então Por Isso Que Não Consegue Aceitado Entendeu O Secrita Que Está Acima Das Consequências Sim Acredito Que Estou Assim Exatamente Eu Sou Planeiro Posso Imor Em Qualquer Coisa Talvez Chegar A Um Acordo Você Ainda Possui Algo Que Eu Quero Dê Ela A Mim E Eu Darei Esse Mundo De Volta Que Você Quer Chara Então 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 De Acordo Você Me Dar Sua Alba Não Então Fique Aqui Pelo Restos Da Eteridade Chato Bom Galera Vou Parar O Episódio Por Aqui Espero Que Tenham Gostado Desculpem Ter Ficado Um Pouco Baixo O Headset Ali Eu Não Tinha Percebido Por Caso Que Eu Tô Usando Outro Headset Então É Isso É Galera Vou Parar Episódio Por Aqui Se Inscreva No Canal Se Vocês Gostaram De Like Etc E Nos Vemos Na Próxima Galera Ok E Desculpa Pelo Vídeo Ficar Pequeno Eu Sabia Que Era O Final Já Seria Tão Rápido Assim E É Isso Foi Para Você Se Cuide E Se Isso Se Entra Se 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 Tchau, tchau.